Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a liminar do Tribunal de Justiça de Goiás que suspendeu o show da banda Barões da Pisadinha e do cantor Leonardo que se apresentariam em Festival Junino no município de Cachoeira Alta, em Goiás. O ministro Humberto Martins concluiu que havia risco de efetivo prejuízo aos cofres públicos. De acordo com o presidente, a suspensão do evento era necessária como medida de cautela devido ao custo de cerca de um milhão e meio de reais para a realização, no contexto de um município pequeno, com pouco mais de 13 mil habitantes e com serviços públicos precários. Já a terceira turma autorizou que um advogado criminalista mudasse o nome por existência de homônimo acusado de crime. Para evitar constrangimentos, o advogado pediu para incluir o sobrenome da avó materna no registro civil. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, a possibilidade de um potencial cliente fazer uma consulta em sites de buscas na internet sobre o profissional e encontrar o nome dele vinculado a processo criminal pode causar embaraço que atinge diretamente a imagem e a reputação, configurando o motivo bastante para justificar a retificação do registro. E a segunda turma concedeu a neta, que esteve sob a guarda da avó, o benefício de pensão por morte da avó, servidora pública, até completar 18 anos de idade. A relatora do caso, ministra Assuzete Magalhães, mencionou precedentes do STJ, segundo os quais, embora existam leis estaduais e distritais sobre previdência social, crianças e adolescentes também estão sobre a jurisdição de norma específica, o ECA, que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários, com base no dever do poder público e da sociedade quanto à proteção da criança e do adolescente. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto